Tenho endometriose, descobri que já estava profunda, foi uma luta para conseguir óvulos de boa qualidade, pois embriões não evoluíram. Devido a endometriose afetaram minhas trompas, adoro assistir, muito obrigado. Muito, muito importante isto, falamos de endometriose, a cirurgia de endometriose, ela pode melhorar, mas temos que ter muito cuidado com a reserva ovariana. E outra coisa, uma única captação não me diz se eu tenho embriões de boa qualidade ou óvulos de boa qualidade. Não diz isto, a idade sim me diz, olha, você tem maiores chances de ter menor ou menor qualidade, maior ou menor qualidade, porque eu já tenho 41. Temos inúmeros casos que vêm na consulta e eles me dizem, doutor Julio, na primeira tentativa de FIVI não tive blastocitos, os óvulos não estavam bons, na segunda já tive um embrião. E quando nós vamos e personalizamos o protocolo, colocamos num laboratório que seja diferente, com altíssimo nível de controle de qualidade, ou seja, tentamos dar a melhor qualidade para esses embriões, acontece que o número de embriões melhora. Todos os pontos que nós podemos ter para melhorar a qualidade, vocês vão entender que falamos muito de laboratório, de protocolos, de cuidados do homem, tudo isto. Então não podemos confirmar que nós vamos ter uma má qualidade, que nós não podemos usar nossos óvulos com uma única captação de óvulos, importantíssimo. Música